Música Quem é mais hit? Só novidade Música Chiquinha Arvala Amor, não tenho muito pra falar Amor, não tenho muito pra dizer Sabes baby, não se amore Não é uma farsa não Sabes baby, não se amore Não é engano Baby, eu tô, tu e eu Somos o negócio Ninguém vai poder separar O que Deus uniu Baby, eu tô, tu e eu Somos o negócio Ninguém vai poder separar O que Deus uniu Ela Ela vai me matar Olha o corpo dela É uma guitarra Ela 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 vai me matar Olha o corpo dela É uma guitarra Ela Olha o corpo dela Amor, estamos juntos Nesta vida há bom tempo Já discutimos, separamos, nos unimos, nos amamos Porque isso é amor Já disseram que não te mereço Também disseram que não me mereço Mas como o nosso amor é mais forte Estamos juntos Estamos juntos Ninguém vai poder separar Ninguém vai poder separar ается Ninguém vai poder separar Olha o corpo dela Olha o corpo dela Ela, ela vai me matar Olha o corpo dela, é uma guitarra Ela, ela vai me matar Olha o corpo dela, é uma guitarra Ela, ela vai me matar Olha o corpo dela Ela, ela, ela vai me matar Olha o corpo dela, é uma guitarra